DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Sou apaixonado por você, por você, é um demais, não tem jeito, não dá pra esconder, o amor que sinto você. Vem amor, vem me amar, vem amor, vem me amar. Vem amor, vem me amar, vem me amar, vem me amar. Sou apaixonado por você, é um demais, não tem jeito, não dá pra esconder, o amor que sinto você. Vem amor, vem me amar, vem amor, vem me amar. Vem amor, vem me amar, vem me amar, vem me amar. Vem amor, são bravo, vem me amar, vem me amar. Estou apaixonado por você, por você E amor demais não tem jeito, não dá pra esconder Com amor eu sinto você Vem amor, vem me amar Vem amor, vem me amar Com amor, só pra mim, quero te fazer feliz Vou até você, pra sempre, vou te amar até o fim Com amor, só pra mim, quero te fazer feliz Com amor, só pra mim, quero te fazer feliz Vou até você, pra sempre, vou te amar até o fim Para você Alex, moral demais Alex, Brasil Churrasquinho, papai chegou Posto Monte Carlo, em São Luís É, tá com a gente Marceiro Tiago da Mídia, mistura de curada Distante, não aguento Ficar longe de você, amor Agora sofrendo Sem o seu amor Distante, não aguento Sem o seu amor Distante, você Como é que é? Você foi e me deixou Aqui nessa prisão E agora quer voltar Você foi e me deixou Sozinha na solidão E agora quer voltar Carolzinho Carol Se foi Carol Carol Isso se foi Carol Sentindo sem o seu amor Oh, 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 oh Perda de pegação Distante, não aguento Ficar longe de você, amor Ficar longe de você, amor Como é que é? Distante, não aguento Ficar longe de você, amor Distante, você Como é que é? Você foi e me deixou Aqui na solidão E agora quer voltar E agora quer voltar Carol Você foi e me deixou Sozinha na solidão E agora quer voltar Carol Se foi Carol Carol Você se foi Carol Sentindo sem o seu amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh M&M Liras Abraço Para mexer menino aí, ó Fecha as pegação Para relembrar a galera Especialmente para a galera Do Grand Balance Club Poder as altas Você vai mexer Você vai me mexer Você vai mexer Você vai me mexer Me chegue Chega mais Em corte M, baby Ai, ai, ai Eu vou começar A cantar No som que me libero Libero Oi, oi Vem pra cá morena Bela Já isso tá cantando Chega mais pra ver Aqui todo mundo Dança, aí E se liga no som Que eu vou cantar Você vai mexer Você vai me mexer Você vai me mexer Você vai me mexer Oi, amigo do Santo M, Bira, Nunes, Confecções Amiga, São Francisco E Praça da Bíblia Aquele abraço E o Thiago da Mídia Você vai me mexer 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 Me chegue Chega mais Em corte em mim, baby Ai, ai, ai Eu vou começar A cantar No som que me libero Libero Oi, oi Vem pra cá morena Bela Já isso tá cantando Chega mais pra ver Aqui todo mundo Dança, aí Você liga no som E eu vou cantar Simbora Você vai me mexer Você vai me mexer Você vai me mexer Você vai me mexer Meu parceiro Golachinha Parelando Golachinha A mulher as altas Aquele abraço O nome dela é De Nalva A Loura do Lanche Aquele abraço Vai ser o Marlon Divulgações Como é que é? I love I love I love Vinho forro I love I love I love Vinho forro Bora, boração Sanchelos, pegação DJ J.G.O. Marlon Alô, pra divulgações Aquele abraço, hein Americana chegou pra dançar Americana chegou pra dançar Vendo Gaios cantando Onde soava lá Americana chegou pra dançar Americana chegou pra dançar Vendo a gatinha dançando Onde soava lá Naschou, 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 naschou É bom, 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 é fácil de aprender O que a gringa apagou a dancinha pegou geral Aqui no chão, é fácil de aprender O que a gringa apagou a dancinha pegou geral Aqui no chão, naschou, 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 naschou É bom, 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 naschou, 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 naschou É bom, 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 gringa quer mexer, gringa quer mexer, gringa quer mexer, mexer BCNG, a gringa quer mexer, gringa quer mexer, gringa quer mexer, mexer, BCNG Americanas chegou braçado Americanas chegou braçado Pena deomial, começou a balan É fácil de aprender O Cagriga falou, a dancinha pegou geral Aqui no chão É fácil de aprender O Cagriga falou, a dancinha pegou geral Aqui no chão Nasceu, nasceu Brinca quer mexer Brinca quer mexer Brinca quer mexer Me vigende Brinca quer mexer Brinca quer mexer Gringa quer mexer, 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 mexer Gringa quer mexer, mexer, mexer Tá de short, bem coladinho, cara de safada Olhou pra mim, fez o sinal, tô nessa parada Tá de short, bem coladinho, cara de safada Olhou pra mim, fez o sinal, tô nessa parada Vim pra cama, lançar, sacudir O axi no seu ouvido, ela é show, é moral Como é que é? Vim pra cama, lançar O axi no seu ouvido, ela é show, é moral Essa gata é 10 Tá só o filé Essa gata é 10 Quem é que não quer? Essa gata é 10 Tá só o filé Essa gata é 10 Quem é que não quer? Tá de short, bem coladinho, cara de safada Olhou pra mim, fez o sinal, tô nessa parada Tá de short, bem coladinho, cara de safada Tô nessa parada Vim pra cama, lançar, sacudir O axi no seu ouvido, ela é show, é moral Vim pra cama, lançar, o axi no seu ouvido, ela é show, é moral Essa gata é 10 Essa gata é 10 Tá só o filé Essa gata é 10 Quem é que não quer? Quem é que não quer? Quem é que não quer? Eu chamei a Samara pra fazer amor Ela dançou Eu chamei a Samara pra fazer amor Ela pirou Eu chamei a Samara fazer amor, ela pirou A Samara é bonitinha, gostosa demais A que saia bem curtinha, é bola pro papai A Samara é bonitinha, é gostosa demais Pistainha puta, é bola pro papai Eu chamei a Samara fazer amor, ela dançou Eu chamei a Samara fazer amor, ela pirou 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 Eu chamei a Samara fazer amor, ela dançou Eu chamei a Samara fazer amor, ela pirou Ela pirou A Samara é bonitinha, é gostosa demais A saia bem gostinha, é bola pro papai A Samara é bonitinha, é gostosa demais Que sonha curta, é bola pro papai Eu chamei a Samara, fazei amor Ela dançou Eu chamei a Samara, fazei amor Ela pirou Eu chamei a Samara, fazei amor Ela pirou Eu chamei a Samara, fazei amor Ela dançou A Samara é parceira, Alex do Brasil, tá com nós? O homem das teclas é moral demais Para a balança menina, essa piqueira, a galera pede que toca de novo Se o fim de semana começou Pode beber, pode beber Se no jogo seu time ganhou Pode beber, pode beber Pode beber Para comemorar, para comemorar, para recomeçar Fazer a uê, 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 pode beber Vai em sua canção, ou naquele bar Quem manda é você Pode beber, pode beber Pode beber, pode beber Fim de semana começou, pão de beber, pão de beber Se no jogo seu time ganhou, pão de beber, pão de beber, pão de beber Pra comemorar, pra recomeçar, e fazer away, pão de beber Lá em sua casa, por naquele bar, quem não der é você Pode beber, pode beber, pode beber Alô professor Gil, Alex Chimiras Blog do professor Gil Chimiras e Regiões, hora de mais Eu chego na balada doidinho pra namorar, mas eu não vou dançar sozinho Chego na balada doidinho pra namorar, mas eu não vou ficar sozinho Chego na balada doidinho pra namorar, mas eu não vou ficar sozinho Chego na balada, uma morana perguntou e todo mundo vem assim Vem Bora chamei, vamo aí Vamo passar o maico do feat Alô biúda Eu chego na balada doidinho pra namorar, mas eu não vou dançar sozinho Chego na balada doidinho pra namorar, mas eu não vou ficar sozinho Chego na balada doidinho pra namorar, mas eu não vou ficar sozinho Vem na balada o amoreno a percutor, vemina lá vem Ai, ai, ai Ai, ai, ai Aira, nossa! Ê, боio só Ai, 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 bora pra lasanha, como é que é? Meu parceiro Gilmar, galera de São Luís, galera de Nalva, a loura do lanche, tá com a gente Esse peitinho papai chegou hein, amiga Samarinha, pelo abraço Chegou FDS, é dia de sair, sair com a minha galera, quero curtir, me divertir Chegou FDS, vou ligar meu paredão, hoje ninguém fica parado não Vem dançar o meu piseiro, e a luz pegação é desmantê-lo No meu piseiro, e a luz pegação toca primeiro Como é que é? Noite, vou ligar meu paredão, convidar a novinha, a terceira até o chão Chegou FDS, é dia de sair, hoje ninguém fica parado não Vem dançar o meu piseiro, e a luz pegação toca primeiro No meu piseiro, e a luz pegação toca primeiro No meu piseiro, no meu piseiro Alô meu parceiro, Skybanda, tá com a gente Para balançar, como é que é? Pegue a luz pegação Emelira Nunes Confecções, tá com a gente Parceiro Marco do Fox Como é que é? Fazeram mais divulgações, aquele abraço que eu rei Nanamo Topeças, é o nome dele Vou te levar pra cama Vou te deixar toda nua Vou te morder, vou te lamber sua safada Vou te deixar toda nua Eu sou força total No sexo campeão Vamos fazer amor Eu sou força total No sexo campeão Vamos fazer amor Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu Vou te levar pra cama Vou te deixar toda nua Vou te morder, vou te lamber sua safada Vou te deixar toda nua Vou te abraçar, vou te beijar Vou te levar pra cama Vou te levar pra cama Vou te levar pra cama Sou eu, quem é o gostosão daqui, sou eu, sou eu, sou eu. Quando ela passa na rua, só pra me provocar, o seu jeito, parceiro, menino, eu vou te pegar. Quando ela passa na rua, só pra me provocar, o seu jeito, parceiro, menino, eu vou te pegar. Não quero mais amor a sério com ninguém, o que eu quero, sei que você quer também. Já que eu sei de beijar, já que eu sei de namorar, já que eu sei de ficar por ficar, eu não vou te enganar. Já que eu sei de beijar, já que eu sei de namorar, já que eu sei de ficar por ficar, eu não vou te enganar. Quero fazer nenê, nenê, fazer nenê com você, fazer nenê, nenê, você não vai se arrepender. Agora parceiro Gilmar de São Luís, posto Montencarlo, é isso aí tamo junto. Quando ela passa na rua, só pra me provocar, o seu jeito, parceiro, menino, eu vou te enganar. Não quero mais amor a sério com ninguém, o que eu quero, sei que você quer também. Já que eu sei de beijar, já que eu sei de namorar, já que eu sei de ficar por ficar, eu não vou te enganar. Quero fazer nenê, nenê, fazer nenê com você, fazer nenê, nenê, você não vai se arrepender. Quero fazer nenê, nenê, fazer nenê com você, fazer nenê, nenê, você não vai se arrepender. Para M&M, Lira, Nunes, Confecções, Amiga dos Santos, Avenida São Francisco, Praça da Bíblia, tá com nós E já tem gente beba, se tem eu não tô vendo, se tiver alguém aí, se tiver tá se escondendo, por favor não fique de bobeira, saia logo da cadeira, é cair na bagaceira E já tem gente beba, se tem eu não tô vendo, se tiver alguém aí, se tiver tá se escondendo, por favor não fique triste E vem cair na bagaceira, é bagaceira, é bagaceira, é bagaceira, é bagaceira, sua condição vem cair na bebedeira, é bagaceira, é bagaceira, é bagaceira, é bagaceira E já tem gente beba, se tem eu não tô vendo, se tiver alguém aí, se tiver tá se escondendo, por favor não faça isso Não fique de bobeira, saia logo da cadeira, vem cair na bagaceira, é bagaceira, é bagaceira, é bagaceira, é bagaceira, é bagaceira Só condição vem cair na bebedeira, é bagaceira, é bagaceira, é bagaceira, é bagaceira Só condição vem cair na bebedeira, é bagaceira, é bagaceira, é bagaceira, é bagaceira Bora pra nossa, além de ver Pra já os pegação, papai Galos, vamos expressar pro espetinho, papai chegou, hein Amigação, área, aquele abraço Tchau Tchau